GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje parece ser um dia calmo. É hora de pensar mais em si mesmo e nas pessoas próximas a você. Não se esqueça de se aquecer gradualmente antes de fazer exercício e tenha cuidado com movimentos bruscos também. A moderação é aconselhável. Humor O seu conhecimento vai ser um poderoso agente de sorte. Ouça com atenção as propostas que lhe serão feitas. Amor Você trabalhará em um projeto que tinha deixado de lado? Hoje, ele se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É hora de colocar esse reavivamento tão esperado em prática. Dinheiro É hora de pensar sobre as aplicações práticas mais complexas de seus projetos e aperfeiçoá-las. Trabalho Algumas ideias ligeiramente cêntricas poderiam levá-lo a um plano promissor. Deixe sua imaginação guiá-lo. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.